Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A beatificação de Carlo Acudes já está preparada. Nós em breve veremos Carlo Acudes como beato. Isto foi dito pelo postulador da causa e cuja beatificação recebeu a aprovação do Papa Francisco após o reconhecimento em 22 de fevereiro do milagre atribuído a sua intercessão, a cura milagrosa de uma criança com a anomalia congênita, em 12 de outubro de 2010, aqui no Brasil. Segundo as declarações feitas pelo postulador Nicola Gore, a INT e a ACI Imprensa, agência dos grupos ACI, a beatificação foi adiada devido à pandemia causada pelo coronavírus. Em breve veremos Carlo Acudes como beato, como um anjo realmente da juventude, um cyberapóstolo da Eucaristia, assim como ele é conhecido. E durante a pesquisa de sua beatificação, alguns especialistas fizeram uma vasta procura em seu computador e viram que ele usava muito para a evangelização, para o bem, para buscar trazer as pessoas à igreja. E o evento será tão querido por jovens e por todas as pessoas de todas as idades, que Nicola Gore disse que foi melhor ela ter sido adiada, porque seria uma pena se a beatificação fosse em privado ou com poucas pessoas, se ninguém visse do exterior, e por isso que ela foi adiada. E Nicola Gore enfatizou que Carlo Acudes nunca usou a internet para outra coisa senão fazer o bem, já é uma comprovação mesmo do postulador da causa. E voltando no assunto que se dá do uso dele na internet, ele fez uma reunião de todos os arquivos e de fatos sobre milagres eucarísticos, ele usou um verão inteiro, antes da sua morte, para o propagar e deixou isso exposto, isso como se fosse uma pesquisa, um trabalho. E uma das coisas dessas me toca, pois eu, em meu retorno à igreja, eu justamente procurei sobre milagres eucarísticos, sobre esse tipo de milagre, eu achava uma coisa esplêndida e inexplicável, e uma das coisas que me fez retornar à igreja foi isso, eu mesmo que falo aqui do canal. Isso nos faz pensar também de como é bom usar a internet para o bem, para propagar a fé, assim como Carlo Acudes fez. Então, nesse espírito de esperança e também de comemoração à futura beatificação de Carlo Acudes, rezemos pela sua canonização e também rezemos por todas as pessoas que tenham postulado na internet. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, inscreva-se também no nosso canal, e ficaremos por dentro de todas as notícias sobre a beatificação de Carlo Acudes. Maria sempre! Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo,